E aí pessoal, beleza? Fábio Chesp é mais um vídeo de Dark Souls 2, beleza? No último vídeo a gente matou o Last Giant lá em Baixão, né? Lá em... o segundo o boss lá de... esqueci o nome do lugar... Forest of Fallen Giants, tem dois boss lá, a gente matou um, vou ter aqui para a Majula para upar um pouquinho aqui com as almas que eu ganhei dele, então vamos lá. Aqui upar, beleza? Vou continuar no meu foco em inteligência aqui, upar 27 de inteligência, level 28, beleza? Seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ver ali no... naquele mercador se ele tem alguma coisa importante para nos vender, pela quantidade de souls que a gente tem, eu acredito que nada. E aí bro? Beleza? O que você tem aí? De bom? Escudo e tal? Nada demais. Não, vamos continuar com esse set que eu estou mesmo, que é o set inicial. É... vamos fazer o seguinte, eu vou... eu tinha dito que ia matar o... o... o Old Dragon Slayer, mas não, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá... Pra... deixa eu mostrar uma coisa aqui... Vou mostrar aqui um item... Não... Aqui... Vou mostrar aqui um item... Cadê as chaves? Então, no vídeo aí eu estou mostrando, além de... de onde tem os itens importantes, não estou pegando tudo de início... Eu acho que eu vou fazer vídeos específicos pegando itens, né? Limpando os mapas depois... Ou fazer tipo um... um spotzinho no meio da série explicando onde estão os outros itens... Mas na série eu vou seguir... Mais pra matar os chefes mesmo e tudo mais... Pegar só os itens que importa pra minha build... Beleza? Então... É... Então eu estou fazendo isso e estou mostrando pra vocês como eu estou upando os levels... Do... Meu... Da minha... Feiticeira aqui, né? Da Helena... É... Eu vou focar em inteligência... Como eu falei, eu vou focar em inteligência, destreza e attunement... E vamos ver o que dá... Então beleza, o caminho é pra cá... Vamos matar aquele cara ali de cima... Você vê que... Antes eu precisava de três magias, agora eu estou matando eles mais fácil... Por conta... Por conta da... Dos levels que eu upei... De attunement... Vou matar esse aqui na... Faquinha pra não gastar... Deixa eu ver se eu consigo sumonar esse cara... E ele já vai comigo lá pra matar o boss... O próximo boss que ele é mais difícil... Bem mais difícil... Ah, não consegui... Vou descer aqui... Cai aqui... Não precisa de escada pra descer... Esse pedacinho... Ah, precisava, né? Olha aí... Ferrei... Aquele NPC ali... A gente vai fazer a quest dele mais pra frente... É um... Uma quest que ele vai te dar o item pra você... Deixar sua sign... E... Summonar... Outros players... Summonar outros players? Não... Pra deixar sua sign e ser sumonado por outros players... Vamos morrer já... Ah... Gastando magia à toa... Bola... Boa... Estus... E vamos seguir o caminho aqui... Então eu vou precisar... É... Falar com ele depois... Pra fazer a questzinha dele... E pegar... Olha lá... Soldier aqui que abriu a portinha aqui... Que eu ganhei lá com o Last Giant... Então eu vou fazer a quest dele... Então eu vou fazer a quest dele... Pra... Pegar o... O... O item que... Eu deixo a minha sign... Pra ser sumonado por outros players... Acertar esse cara aqui... Beleza... O... 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 O foda do começo do jogo... Principalmente que você tá jogando como um mago... É que você tem pouca magia, né? E aí dificulta um pouco a vida... Tem um corpo... Dificulta um pouco a vida... Tem pouca magia... Porque... Até você comprar... Conseguir chegar no cara que vai te vender mais magia... Demora um tempinho... Então... É um pouco complicado... Porque você vai matando os inimigos... Cada inimigo... No começo precisa de duas ou três magias pra morrer... Você só tem trinta... Aí tem que matar os inimigos... Pra chegar até o boss... Aí complica um pouco a vida... Mas cara... Nada aqui... A gente não deu um jeito... Vamos sumonar esse escaboclo aqui... Um deu certo... O outro não deu... Vamos ver se vai entrar mesmo... Se aparecer mais uma sign... Eu acho que esse chefe... Olha... Não deu certo... Porque esse boss é meio complicado de matar... Não é fácil não... Eu não quero entrar lá... Olha lá a área do boss lá... E eu não quero entrar lá... Pra... Morrer... Tentar passar de primeira... Pra não gastar esse 1 FD aqui... Que eu tô... Porque eu acho que eu não tenho mais não... Deixa eu ver... É... Não tenho... Vou ter que comprar se eu morrer... E aí se eu morrer... Cada um é 1500... Se eu morrer... Eu vou ter que comprar... E... Pra comprar eu vou precisar de alma... Eu vou perder as almas no boss... Não vou conseguir voltar aqui pra buscar... Então vai ser uma merda... Então é melhor que eu passe de primeira... E evite a fadiga... Vamos ver por aqui... Se aparece mais alguma sign... Vou acelerar o vídeo aqui... Pra não ficar enrolando aqui com vocês... Assim que aparecer... Eu volto... Ah... Summonou um... Será que eu consigo ir só com esse? Olá... Muito prazer... Muito obrigado por se dispor em me ajudar... Então vamos lá... Vou tentar só com isso aqui mesmo... Opa... Mais um sign aqui... Vamos ver se dá certo... Se der certo... Ótimo... Vamos logo em 3... Aí... Fica mais fácil... Se não der certo... Vamos nós dois mesmos tentar a sorte... Tô com 19 LFG... E 3 Extos... De... De item... Pra recuperar a vida... Até que não tá ruim... Vamo lá... Vamo lá... Entra logo aí... Campeão... Entra logo aí... Pra gente matar esse safado... É... Aeeee... Azz... Rapaz... Aeeee... É... Isso eé... Viu que a cordialidade é... 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 Em primeiro lugar aqui... Ó QUE ESCUDO BONITO hein... É... 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 que aparece, eu não chamei ele lá na primeira parte perto da bonfire, porque não dá pra matar ele lá, não dá, já tentei várias vezes, não consegui matar ele lá, sempre morro, apelão pra caramba, então você mata ele lá, você mata ele aqui, vou tentar matar ele aqui de primeira, pós apelão, tem um esquema ali, quer ver, quando ele começa ele já corre lá pro fundo, vou correr, vou correr, ae, correr, vou pegar aqui, ah, me ferrei, puta que pariu, ah, vou morrer, puta merda, vou esconder aqui atrás do murinho, Nossa, viu que negócio aqui é tenso Ô cara, não foge não Acerta ele aí, pô, ai ai mamãe Ah O negócio aqui é tenso, rapaz, a magia não tira nada, tá acabando Aí vamos, corre, 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 vamos pegar aqui Ah Ah Não Pô, fodeu, agora ele destruiu o negócio lá Minha magia tá acabando Que cara, cabeção morreu de primeira, ó, ferrou, agora ferrou Agora ferrou, campeão Vamos ver se esse cara aí consegue Dar conta aí, porque o bicho pegou pro meu lado Vou ajudar, vai Dá uma facadinha aqui, tirar quatro hits, velho Não vai rolar não, amigão, você vai ter que fazer essa aí sozinho Não vai rolar não Vai ter que quebrar essa aí sozinho, porque o bicho pegou aqui, acabou minha magia E minha faquinha tira quatro hits do bicho Puta, dele também tira quase nada Eu nem tenho item que restaura a magia Não peguei ainda Deixa eu ver aqui, vou me esconder aqui Deixa eu ver se eu tenho item que restaura a magia Ah, meu Deus, vamos matar Não tem Ferrou Ah, agora ferrou Ah, agora a casa caiu, rapaz Agora a casa caiu de verdade Agora não tem muito o que fazer, né? Fodeu 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 e fodeu bonito Olha lá Tirou quatro hits do bicho Ai, não dá certo Apesar que eu vi um vídeo de um cara matando ele na porrada, na mão, sem arma Mas eu não tenho essa habilidade não Ah Matar ele na faquinha de rocambole vai ser difícil Ah Ah Acabou 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 esses também Ai ferrou a vida do peão Ah 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 Puta que pariu, velho Que difícil Toma Seu feio Tudo vou morrer Ah Morri Velho Morri Vou subir aqui de novo Tentar subir aqui de novo Tentar subir aqui de novo Já sumonado com dois caras E volta ai no vídeo Vou cortar pra não ficar Repetitivo demais, beleza? Já volta ai Isso ai pessoal Cheguei aqui de volta Tô com mais um camarada aqui que eu sumonei Vou entrar lá com ele e vamos ver o que dá Vou ficar aqui Vou ficar aqui Tentar segurar o chefe aqui O boss perto da porta Pra ele correr lá nas balistas E tentar acertar ele Ver quem ele vai vir primeiro Bom, foi nele Vou correr pra balista Vamos ver se a gente consegue Ah não, olha ai Droga Vou correr pra cá Vou usar um Life Gen aqui Na menor sequencia Correr pra lá Vem atrás de mim não Ae, consegui Usar outra balista Vai caceta Boa, aterrei Ae, garoto Matamos com a balista aqui O cara ficou segurando ele lá É o jeito mais fácil de matar esse boss aqui É um deles A alma dele E um anel Ring of Blades O jeito mais fácil de matar esse boss É um ficar distraindo ele E o outro vem aqui na balista E dá uns tiros nele Com 3 tiros e ele morre Então beleza, conseguimos passar aqui Deixa eu ver o que tem pra cá Que eu nunca vi Que eu nunca subi Ó, tem um ninho aqui Pra fazer trade Bom, não vou subindo esse ninho ainda Vou fazer o seguinte Pra cá o que que tem Vou fazer o seguinte Ó Eu vou descer aqui Pra mostrar pra vocês Onde tem uma armadura maneira Se você descer aqui Descer aqui Você vai pegar o set do Drangleic Olha lá ó Com espada Escudo Tudo mais Esse aqui ó Vamos ver Opa Opa Cadê o set do Drangleic Será que demora um tempinho pra ele aparecer? Será que demora um tempinho pra ele aparecer? Opa Opa Espada tá ali O escudo tá aqui Não tem capacete A armadura está aqui Colocar a armadura dele Acho que eu consigo com Os itens que eu estou Com o nível que eu estou Aqui ela aumenta a defesa Colocar aqui as luvas E as calças Também Também Set completo Do Drangleic Vou usar ele agora Pra melhorar um pouquinho aqui A defesa do meu personagem Matar esse caboclo aqui E a gente vai lá no ninho Ver o que que aquele ninho faz Sai fora rapaz Aqui Lá em cima tem um item Tem um cara lá em cima Atrás dele tem um item Só que quando você mata ele Vamos ver se eu consigo Porque eu acho que eu matei Tem um cara que cai aqui de cima E te derruba lá embaixo Vou fazer um esquema aqui ó Vamos dar um sniper nele Deixei ele no meio da tela E taca a magia Mais pra cima Opa Tô mal de noção de meio da tela né Mais uma Passou Jogando como mago Você consegue usar o binóculo Pra mirar a distância Olha ele aí ó Falei Mas tem que tomar cuidado Porque ele cai em cima da sua cabeça E você cai lá em baixo Isso não é legal Vou subir lá pra pegar o item Quase caí Puta que pariu Subindo, subindo, subindo Peguei Um halberd Um halberd Uma alma Descer aqui com cuidado Pra não cair em baixo Fazer merda Agora dá pra descer correndo Beleza Agora eu vou subir lá pra ver o que tem naquele ninho O que pega naquele ninho Então A gente encerra o vídeo por aqui Né Por esse Nesse ninho aqui A gente encerra E volta no próximo Já pra Pensar o que fazer Se já vai no próximo mapa Pra matar o boss Quando a gente precisa de sign Não tem né A gente vai lá pra matar o boss Da parte do barco lá Ou É Se a gente vai explorar E pegar item De algum lugar Que ficou faltando aí Porque eu não peguei todos os itens Por onde eu passei Deixa eu ver qual é que é desse ninho Ixi Uma águia me levou A águia que trouxe o boss me levou Vou levar pra outra área do mapa Que eu ainda não joguei É Isso acontece Isso acontece também Só que não é uma águia né No Dark Souls 1 Não sei se vocês lembram Quem jogou aí Depois que você mata o Iron Golem Ele te Vem dois Morcegos Sei lá Acho que é ápia Duas ápias E te leva lá pra Anor Londo A parte mais bonita do jogo Então vamos ver Onde que a gente vai parar agora aqui Coitada da Helena Ou se a gente volta e vai explorar algum lugar Chegamos aqui em The Lost Bastilha Chegamos aqui em The Lost Bastilha Acho que tem uma Covenant maneira pra entrar aqui Só que eu tô muito fraco Acho que pra enfrentar esse mapa É... Vou fazer o seguinte Vou voltar lá pra Madjula Upar uns levels lá Upar uns levels lá Gastar essas almas aqui que eu ganhei Matando o boss E... A gente se vê no próximo vídeo então No próximo vídeo eu... Eu upo o... Upo o level com esses itens aqui Vou tentar começar os vídeos fazendo O... O... O level up aqui do personagem E... A gente decide o que faz Se a gente vai pro... Se a gente vem explorar Lost Bastilha Ou se a gente vai lá pro... Pro mapa... Do... Do navio E a gente vê o que faz Beleza? Então por hoje é só Se vocês gostaram do vídeo aí Não deixem de apertar o curtir Né? Se inscrevam no canal pra receber as novidades Acompanhe as aventuras da Helena A Feiticeira Sensual Até a próxima e... Fui!